Mas enfim, eu nem sei se isso aqui vai pro YouTube, até porque já tem, tipo, dois meses esse vídeo. Mas se por acaso for, vamos lá. Esse é um dos UTCs, é um vídeo de compilado de melhores momentos do UTC em teatro, né? Então, vamos lá. Acho que esse é um dos poucos vídeos deles que eu nunca parei pra assistir. Let's go. Está começando o UTC, o maior campeonato de trocadilhos que esse planeta já viu! Para a primeira rodada, recebam ele, Henrique Fedorovics, contra Fred Mascarenhas! Por favor, para de piscar, eu agradeço. Tesouro. Tá bem desbotando meu cabelo, tenho que retocar. Oxi! Que dificuldade foi essa pro Fred sentar? A trilha nunca foi tão longe. Verdade. Não vou sacanear não, que é mancada. Esse comentário foi cirúrgico. Desculpe meu tropeço. Você tá com frio não, Fred? Não quer um muletão? Você fala isso só porque eu não posso te passar a perna, né? Eu acho chato quando você começa a rotular as pessoas. Meu Deus! Meu Deus! Gostei do ligamento, ele. Tá bom, cara? Eu tô fodido, vocês são bonis. Eu tô há duas horas tentando pensar alguma com o menisco, não vem? O menisco da justiça? O menisco da justiça. Matheus está aprendendo a ler agora, veja. Observe atentamente o seu maxilar. Ele me chamou de velho, mas é ele que tá assim, ó. Ele tá dando zoom. E por que o gaúcho pula carnaval na igreja? Não pula. Pra jogar confete. Nossa! Caralho! Eu tentei dar uma vida pra... Tu deu, tu interpretou. Tentou. Tentou. Você tentou. Sabe qual é o dinossauro favorito dos gaúchos? Nenhum. O triceratops. Tri. Merda. Qualquer coisa tem cheio, tri, gaúcho. Qual o remédio do gaúcho? Trimedal. Sabe por quê? É a música do gaúcho tendo um derrame? Qual? Meu Deus. Qual é a música? Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. História de Henrique Fedoravi! Você sabe que eu imito o inhonho. Ah, é? Você imita o inhonho? É, o inhonho. Imita o inhonho. Mas o inhonho das trevas. Como é que é o inhonho das trevas? Da onde? Das trevas. O inhonho das trevas. Como é que é o inhonho das trevas? Itaquera. Ai, minha barriga. Ai, minha barriga. Chaves, meu presunto. Cadê meu presunto, Chaves? Ai, minha barriga. Alô? O Nabote falou aqui que sabe imitar um personagem também. O Nabote, vem aqui. Vem aqui, Nabote. Vem aqui, rapidinho. Eu sei que ele imita. Como é que é esse personagem? Engordo. Tá igualzinho. Tá igualzinho. É um personagem novo que eu inventei ali na coxia. É o Faustonho. Faz o Faustonho pra nós. Olha o Loco, bicho. Brincadeira. Espera. Olha ele, hein. O Henrique Fedorovic está aqui no Quem Chega Lá, hein. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, Adigama. Tudo bem. Calma. A Luciana hoje está com o ar intelectual. Eu estou... Pois é. Eu gosto que toda vez que o Léo fala, ele cansa um pouquinho. Aí fala... A Luciana está com o ar tão intelectual hoje. Fez questão de um detalhe na sua imitação. O quê? A mãozinha. Oh, meu Deus. Olha o inferno aí, hein, Ed? Luciana, quando sair daqui, vamos ali? Oh, meu Deus. Pelo menos não é muito longe, né? Ali, ali, ó. Estou apontando pra lá. Se fodeu agora, Ed. Essa é foda. É muito difícil fazer rapel toda vez que vai subindo. O que é isso? Eita! O que é isso? Delícia! Está de traficante. Está de traficante. O que é isso? Você cospe muito. É, ô, louco, meu. Eu sempre estava fostando. Cadê? Veste a blusa antes, por favor. Olha o barulhinho que faz quando mexe no piquinho, ó. É o alarme. É o alarme do... Estou tentando violar o Léo. É. O pintinho do Léo é normal. É tamanho normal, não. Parece um champignon de estrogonofe de pobre. Que é curtinho, mas tem uma cabeça desse tamanho. E eu toquei nele no camarim e fez... Aí eu apelidei de todo. É, louco, meu. Tanto no profissional quanto no pessoal. Esse cara é foda. Ed Campbell, uma salva de palmas. O Faustão não fala foda. Espera aí. Esse cara é foda, caralho. Faustão, só para adultos. Esse cara é muito mau. Eu tenho um sonho, antes de ler. Eu tenho também. Eu queria te beijar. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai pintar. Aguenta essa, aguenta. Sabe o que é pior? O cara lá de cima, pro Léo, é qualquer pessoa. É. Qual a parte da casa que você sempre sugere para os outros? A tua mãe. Esse foi o pensamento. O que? Essa daí eu não sei, meu. Ainda bem que não caiu no Enem essa. Talvez caia a partir desse ano. Eu ia tomar bomba, meu. Eu ia tomar bomba. Eu fico imaginando. Eu ia vender cachorro quente pra vida inteira, meu. Eu juro que eu não queria ser o cara que corrigiria uma redação do Igor no Enem. Com a redação do Igor. Imagina o cara que tá corrigindo. Qual seria o título? É em onho das trevas. Ai, minha barriga. De novo. Ai, minha barriga. Tá doendo minha barriga. Acho que é câncer. Aí você vai ver o tema era cotas raciais. Vitória de Henrique Fedorovic! Ganhei 100 pontos. Parece um videogame, né? Eu peguei a carta. Passei de fase. Perdi a energia. Subi no Yoshi. Por quê? Porra, pera aí. Tem um grilo com o especial do Mário. Que porra é essa? Isso virou um show de gameplay. Vamos fazer um gameplay ao vivo aqui? Bom. Bom. Ei, Cris. Por favor, faça o movimento de novo. Que delícia, cara! Vitória de Henrique Fedorovic! O encontro do Descobretino de hoje. Uma baleia encontra uma tartaruga. Mã! 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 Deixa aí. O que é isso? É a baleia? Acho que a tartaruga não é ele. Porém, a baleia era muito desconfiada. Mã! Mã! A tartaruga tentou fugir da baleia. Celeros, é, celeros. Mano, tá cagado, tá cagado, hein? O Catero tá cagado. Senta aqui. Ai, vai dar merda. Vai dar muita merda. Quem será que vem aí? Olá, meu amigo. Eu sou o boneco Josinha. Por que a menina caiu do balanço? Não, não, não. É o descaso das coisas públicas, meu irmão. É uma crítica social. Foi, meu. Chega de absurdo. Eu não aguento mais. Quem aguenta é a tua mãe, aquela vagabunda. Aguenta horas e horas. Vovó safada. A killer family aprende inglês. Fez picho que o boneco Josinha. Leia uma cartinha para nós. Leio. Leio. É, é mesmo? Essa aqui não, essa aqui não. Quem é que sempre erra quando tá tentando ler a minha mão? Se engana. Você deu risada? Não. Nossa, eu queria morrer. Qual cantor chama os outros? Antrax. Acertou. Tentei jogar a mesma coisa. Ele tá acabando com o quadro. Os views estão caindo. Por isso esse YouTube vai falir. Por isso eu estou indo pra Deep Web. Meu homem cotou com o cananzá com a Peppa Pig. Vitória do boneco Josinha. Tem certos seres humaninhos. Que fazem parte da equipe. Que bom da tijão? E aí Mr. Chatrajano, tudo bom? Tem certos seres humanos. Da equipe. Do OTC. Que tipo. Eu tô mega hiper ultra. Super duper acostumado. Que se. Caso um dia. Com fé em Deus. Eu consiga participar de um OTC em pessoa. Quando todo esse problema do. Covid acabar. Vai ser impossível eu rir. Pessoas como o Ed Gama. Como o Fred. Pelo amor de Deus. Eu não tô dizendo que eles não são engraçados. O que eu quero dizer. É que. Eu já me acostumei. Com o que. Eles sabem fazer. O que eles gostam de fazer no OTC. Mas também. Tem certas pessoas. Que se por acaso. No matchmaking lá do sorteio. Eu cair contra. Eu tenho certeza. Que eu não duro 15 segundos. E essas pessoas são. Estevam Nabote. Rafael Stoddart. E Gigante Léo. É. Um. Problema. É. Tenso. Pra caralho. Porque qualquer. Merda. Que eles façam. Quebra minha guarda. Muito fácil. Quem viu os últimos reacts do jornal OTC. Por exemplo. O jornal Não Pode Rir. Sabe. O quanto que eles me quebram. Com uma. Fucking facilidade. Outra. Vejando. O Studdart. Ele tem o mesmo tipo de personalidade que eu velho. Então. Pessoas. Como. Eu. E como Studdart. Sabem. Fazer. A gente. Não é a toa. Que o Studdart. Se ferra muito. Com o Marcos. Porque os dois. São da área de exatas. E os dois. Tem o mesmo tipo de humor besta. Simples. Já. O Marcos. Consegue quebrar o Studdart. Muito fácil. O Marcos. Consegue me quebrar fácil pra caralho também.